Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular para o primeiro semestre de 2018 do Instituto Federal Fluminense. Eu vou fazer agora a questão 25. A questão fala assim, tentando equilibrar uma régua de 1,2 metros de comprimento e massa de 300 gramas em um apoio, percebe-se que o apoio tem que ser posto exatamente no meio da régua. Caso se tente equilibrar essa mesma régua, porém agora colocando uma massa de 100 gramas em uma das extremidades, qual deve ser a distância entre a extremidade onde a massa foi posta e o ponto onde o apoio deve ser colocado para que a régua com a massa fique parada? Então, isso aí é um princípio de equilíbrio, né? O que a gente tem? Se a gente tiver um ponto de apoio aqui, a gente coloca a régua aqui e ela vai ficar em equilíbrio, ou seja, a força peso do lado de cá vai ser igual à força peso do lado de lá. Então, isso aqui é o equilíbrio. Então, a gente pode dizer que o equilíbrio vai ocorrer na metade, ou seja, a distância aqui é de 60 centímetros e a distância aqui de 60 centímetros. Ou, se você preferir, 0,6 metros e 0,6 metros. Tá bom? Bom, o que o problema falou? Ele vai chegar em uma das extremidades e vai colocar uma massa de 100 gramas. Então, a gente vai saber o seguinte, o cara vai chegar aqui e vai colocar o peso dessa massa, que eu vou chamar de P3, certo? Então, se a gente for pensar, isso aqui é um equilíbrio, não é? Então, eu posso dizer o quê? Que o momento da força 1 tem que ser igual ao momento da força 2,3. Não é? E aí, a gente lembra que momento é a força vezes a distância, não é? E aqui, a força vezes a distância. Aí, a gente pode dizer o seguinte, quando a gente colocou o peso aqui, essa distância vai ter que ser aumentada para que o equilíbrio permaneça. Então, do lado de cá, eu posso dizer que é 60 ou 0,6 mais x. E essa distância aqui passa a ser x. Então, eu vou fazer assim, ó, P1 que multiplica 0,6 mais x, eu vou ter o P23 vezes a distância x. Beleza? Então, pensa comigo. O P1 é massa de 1 vezes a gravidade, que multiplica 0,6 mais x. E o P23 vai ser o quê? Massa de 2 mais massa de 3 vezes a gravidade, vezes o x. Como tem gravidade dos dois lados, eu tiro a gravidade. E vai ficar para mim o quê? Quanto que vale a massa 1? A bola, se eu pegar o 300 e dividir por 2, eu sei que em cada lado antes, no equilíbrio anterior, era de 150 gramas. Então, vai ficar 150 que multiplica 0,6 mais x. E do lado de lá vai ficar 150 mais 100 gramas vezes x, que é a nova massa, né? E a distância também. Então, vai ficar 150 vezes 0,6 vai ser 90, mais 150 vezes x, 150x, é igual a 250x. quando eu pego e passo o x para o outro lado, vai ficar assim, 90 divididos por 100, que vai ser igual a 0,9 metros. Divididos por 2, vai dar 0,45 metros, ou seja, 0,45. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, que eu te respondo. Abraço. Abraço.